Olá, a Estação Cultura está entrando no ar. E hoje a gente conversa sobre teatro de rua com o Tiago Piragira, que está no elenco do espetáculo Dança do Tempo, e também sobre teatro infantil com a montagem Frank Frankenstein do Teatro Sarcáustico. Ainda tem uma matéria sobre a estreia do longa para Minha Amada Morta, e para tu te programar, várias dicas de programação para essa quinta-feira, mas ainda tem muito mais coisa, né, Newton Silva? Pois é, o professor Chico Barcho está aqui para falar da programação da primeira edição em Porto Alegre, da Virada Sustentável. E quem também está aqui é o cineasta Pedro Paim, diretor do documentário Atrás do Bloco, que vai ser exibido amanhã aqui na TVA. Bom, agora seguimos com mais uma parte da série Perfil com a Cláudia Tages. Entrevista que o Newton Silva fez com a escritora e roteirista. Cláudia, o humor é um dos elementos dos teus livros. Como é que tu trabalhas com o humor? Bom, acho que eu sou um pouco do jeito que eu escrevo na vida, né, porque assim, eu sofro, sofro muito, sofro por tudo, desesperadamente, mas também consigo ver que o meu sofrimento é um pouco ridículo também. E eu acho que é isso que eu faço nos meus livros. Todo mundo tem problemas e está sofrendo e não sei o quê, mas eles têm o senso que eles são ridículos também. E meio que procuro isso, sabe? Porque, ai, tanta amargura em volta, né? Eu até minha amargura procuro deixar ela um pouco menos, às vezes não consigo, mas assim, um pouco menos dura e um pouco mais despirocada, digamos assim. É aquela coisa de não se levar a sério, né? Porque também quem se leva a sério acaba sendo muito pretencioso e eu tento, eu fujo disso. Tu trabalha em casa? Agora, atualmente, eu tô, tava até ontem numa novela, das seis, e agora vou mudar pra outro trabalho, eu tava trabalhando em casa. E aí, esse último trabalho que eu tava fazendo era um trabalho com bastante humor também e tal. E, na verdade, as pessoas já me dão trabalhos onde eu possa escrever desse jeito, né? Eu nunca tive que fugir, assim, das minhas características, que eu acho que não daria certo também. Mas como é que é esse processo de escrever uma novela, né? Você trabalha com um personagem específico? Não. Nesse caso, foi a minha primeira, a novela das seis, e tá muito bom. O autor, que é o Valsir Carrasco, ele escreve tudo que tem que ter num capítulo. E os colaboradores, de posse daquilo, transformam num capítulo do tamanho que tem que ser e tal. Mas, na verdade, tudo já tá ali. Não tem muita criação, não é. É um trabalho até mais de formatar o que existe. Aí, mas me chamaram pra uma novela que tem humor, né? Não me botaram numa novela de drama e assassinato, porque realmente não é minha praia. Nem como um desafio? Ai, como um desafio, eu acho que eu ia querer pegar o núcleo mais bizarro. Porque, se bem que tem novelas que todos os núcleos são bizarros, né? Porque, não sei, não sei. Agora eu tô escrevendo um livro sob encomenda. Vai ser um primeiro livro juvenil, assim, um sub-20. Sob encomenda? Sob encomenda. Não, mas as editoras estão muito de olho no John Green, na Culpa das Estrelas e tal. E eu tô fazendo uma tentativa, porque o autor, antes de mais nada, ele é um pobre, não é? Ele tem que trabalhar. E eu tô tentando fazer alguma coisa meio mórbida, assim, que não é muito a minha praia. É um mórbido engraçado. E tá sendo diferente pra mim. Vamos ver o que vai acontecer. Meu personagem é totalmente louquinho e mórbido. Trabalhando em casa, existe uma certa disciplina, né? Você é disciplinada pra escrever? Ou trabalha na pressão? À medida que vai chegando a hora da entrega, eu vou ficando mais disciplinada, assim. Eu acordo sempre muito cedo e eu tenho aquela entrega pra fazer no dia. Só que eu posso entregar até as duas. Então, vou dar uma corridinha. Sabe aquela coisa? Aí, quando não tem mais jeito, eu pego e consigo sempre terminar. Às vezes, dá errado. Entrego e não gosto. E aí, tem que fazer tudo de novo num prazo muito menor. E é um drama. Mas tem dado pra levar, assim. Como é que teus personagens ganham vida, né? É um pouco da observação das histórias que tu encontras pelas ruas, dos amigos, das pessoas, as tuas próprias histórias. Mas, no momento da escrita, eles têm, assim, um impulso próprio, né? Eles te surpreendem, às vezes? Não, eu que mando neles. Eu vejo muitos autores dizendo, ai, meu personagem, ele tem vida própria. Não, não, os meus não. É o único lugar do mundo onde eu mando em alguém é nos meus personagens. Porque, de resto, nem num gato que eu já tive eu mandava. Era ele que mandava. E eu gosto de eu pensar no que eles vão fazer e tal. Não, eles estão totalmente ao meu serviço. Eles fazem o que eu mando. Bem, amanhã tem a última parte da entrevista com a Cláudia Tages. E, como nós falamos antes, o final de semana está chegando com uma programação intensa. Bom, entre estes eventos está a primeira edição aqui em Porto Alegre da Virada Sustentável. E na TVL, esse final de semana, também tem a estreia do documentário Atrás do Bloco. A gente conversa agora com o professor Francisco Marshall e o cineasta Pedro Paim. Mas já saímos de largada falando. Um grande evento, um grande encontro para falar sobre sustentabilidade, virada sustentável. Marshall, de onde vem a ideia e como se desenvolve esse encontro? Domício, há um evento feito em São Paulo, que é a matriz disso, que tem o perfil da virada cultural, ou seja, uma mobilização ampla por toda a cidade, dentro de um conceito, no caso, esse conceito de sustentabilidade. E, desse evento, então, nós tomamos essa matriz e incrementamos, acrescentamos um monte de programações, entre as quais, o que para nós é o coração da virada sustentável Porto Alegre, que é o Seminário Internacional Virada Sustentável, que ocorrerá na Arujo Viana, dia 1º, dia 2º, ou seja, na sexta-feira e no sábado. E é um seminário espetáculo, muito rico, com painelistas de um campo muito acadêmico, até os movimentos sociais, da espiritualidade, a governança, educação, enfim, um perfil realmente trans, muito aberto, feito para os educadores e para o público geral de Porto Alegre. E aí, a nossa finalidade central, que é esclarecer o que é sustentabilidade, uma vez que há uma confusão fácil de acharem que sustentabilidade sustentabilidade é a mera permanência de qualquer coisa, do negócio em particular. E não é isso, sustentabilidade é uma estratégia complexa, que depende do engajamento de todos os campos da sociedade, ciência, empresa, governo, educação, pesquisa, comportamento de todos, para que o planeta possa acolher as nossas gerações vindouras, ou seja, que a gente consiga diminuir a catástrofe que já domina, já estamos em um novo ambiente climático, isso é irreversível, então as cidades precisam se adaptar, os comportamentos precisam mudar, a educação precisa mudar fortemente, os hábitos de consumo, de energia e de bens precisam ser repensados e essas mudanças são muito lentas, porque dependem de abrir mão de um conforto muito fácil, muito consolidado, depende de uma atitude consciente que contraria o que o corpo deseja, que é conforto. Então a virada tem esse objetivo de mostrar que há vários caminhos e que essa mudança é imperativa e que ela depende de todos. E se nós não seguirmos esse caminho, a qualidade de vida vai se degradar um ponto, se tornar um Mad Max, que é uma imagem desse estágio, parece muito distante, mas agora quando a gente vê o efeito dos temporais, dos ciclones, mundo afora, a gente nota que o planeta está cobrando a conta bem antes do que se pensava. Chico, são atitudes que vão além do discurso, vocês vão mostrar durante esse seminário, então o que está rolando na prática? O seminário tem isso, tem esse viés de mostrar, por exemplo, quais são as redes sociais que permitam as pessoas se engajarem em vários projetos da reciclagem do lixo, a conscientização energética, enfim, a produção de conhecimento nessa área que precisa de muita inovação, muita pesquisa. A gente está a anos luz do que é hoje já consolidado em muitos países. Olha o nosso padrão energético, a energia limpa é quase nula no nosso modelo doméstico e urbano. Então, ali haverá isso, mas haverá também pela cidade, Niltinho, um monte de atividades complementares, ecopontos nos principais parques, a cargo do SESC e de outros parceiros da área ambiental, com atividades trans, de reiki, de yoga, mas também de oficinas de reciclagem e de outras atrações, atividades de mobilização, grande pedalada, pedalando na virada, o primeiro grande passeio de skate de Porto Alegre também, parte da virada, um remando na virada, vamos fazer um passeio de Ipanema montando no lago Guaíba, atividades descentralizadas como o cinema de sustentabilidade no Capitólio, feito pela Aliança Francesa, e assim como essa, mais dezenas de atividades para dar esse perfil de uma mobilização. Atividades culturais já começaram, já, lá no Largo do Rio Grande do Pérez, hoje, atividades musicais. Nessa semana ainda tem, dentro da programação, tem uma atividade que engloba uma parte interessante da cultura porto-alegrense, que é o carnaval e o samba, já que a gente pegou esse gancho desse bloco, vamos entrar nessa questão, tem o bloco da própria, o bloco da Laje, vai estar na função. E a gente tem esse documentário que vai passar aqui na TVE nesse final de semana, que vai atrás do bloco, literalmente, vocês foram atrás do bloco, né? É, a gente saiu atrás de algum dos blocos da cidade, que é um movimento que está crescendo muito, e a gente meio que tentou mostrar um pouquinho da história deles e também desse movimento que eles estão tomando a rua da cidade, entendeu? É muito legal o que eles estão fazendo. São agentes culturais de diferentes estilos, diferentes passados, que fazem a cidade ferver, assim, no carnaval. Tem muito disso no documentário, que eles falam de que, normalmente, o verão a cidade meio que esvaziava, ficava meio vazia. E aí, como a gente está vendo, a galera voltava e ia se divertir, que é o importante, que é o que eles queriam passar. A gente meio que foi atrás deles, todas as saídas que a gente estava ali. E foi muito divertido, foi muito legal fazer. Pedro, o documentário, ele foi financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura, né? Sim. E a gente está vendo que esses movimentos, eles também fazem pensar sobre a ocupação dos espaços públicos, né? Quer dizer, tornar essa nossa cidade mais humana. E o carnaval com a brincadeira, né? E com essa ideia de estar em comunhão, né? Juntos, ele traz isso também, né? Com certeza. Eu acho que o mais importante, assim, deles... A gente começou com uma ideia muito pequena, de pegar um bloco só, que era o bloco da laje, e a gente foi aumentando porque a gente foi vendo exatamente isso também. Cada bloco, ele traz pessoas diferentes para se juntar, para brincar. E todos eles, por mais que sejam de diferentes classes, diferentes raças, todas as pessoas, eles iam lá para se divertir, esqueciam dos problemas, iam lá apenas para se divertir e curtir a cultura, a festa, a arte que eles fazem. Bom, são 26 minutos de documentário, um curta-metragem. Quais são os blocos que estão no filme? A gente foi atrás de quatro blocos. O bloco da laje, a Turucutá, o Galo de Porto e o Maria do Bairro. Aí a gente saiu, fez as saídas, a gente entrevistou eles, mas o legal ali que costumam ver é a energia que todo mundo passa. Sabe o que eu acho? Que aí há o refluxo de uma violência que Porto Alegre praticou contra o carnaval, ao exilar o carnaval lá para o Porto Seco, o que é um absurdo. Decentralizou, criou um ônus de logística, de prestígio, de valor simbólico enorme. E aí começaram a fluir os carnavais de rua. São hoje um tesouro de Porto Alegre. Vocês fizeram muito bem pegar isso. A gente conversou muito que estava muito fechado também na Cidade Baixa. Começou a se fechar muito na Cidade Baixa. E uma ideia que eles querem, até citado no filme, que eles querem abrir isso para a Zona Sul, para a Zona Norte, para todos os bairros de Porto Alegre terem os seus blocos e todo mundo ir. Não ficar só uma coisa de todo mundo se concentrar na Cidade Baixa para fazer os seus blocos. Chico, para participar do Virada Sustentável, necessita uma inscrição? Como é que é? Para as atividades nos parques e para os shows, não. É só comparecer para os passeios. Haverá inscrição na hora. O show do Lenine no domingo. Lenine com a Orquestra da Unicina, domingo às 11h30. Baita show na Redenção. Vai ser um dos pontos culminantes disso. O seminário, porém, ele oferece um certificado de 20 horas aula. Ele é complementado por ações de EAD. Tem uma plataforma digital com materiais de ensino e com atividades que complementam a carga horária. Portanto, fica algo muito atraente para a formação profissional, para a construção de um currículo também. E para isso, é importante se inscrever previamente na página que é viradasustentável.com. Entrando lá, vai aparecer o módulo de Porto Alegre. É só seguir a navegação que chegará no seminário, onde tem um formulário eletrônico de inscrição. E basta isso. É gratuito. E dá pleno acesso a toda a atividade. E, posteriormente, é esse certificado também. Confeccionado pela Unicinos, que é a operadora disso. Obrigado, Pedro. Obrigado, Chico. Lembrando, até domingo. E, o sábado, a exibição do curta-metragem. Bom, antes do intervalo, mais uma dica. Nessa sexta, às 8h da noite, o grupo vocal, sem contraindicação, apresenta o espetáculo As Tias do Vinícius, do Teatro Renascença. A comédia musical traz canções e poesias de Vinícius de Moraes, além de passagens de sua vida. No palco, 22 vozes e uma banda interpretam a obra de Vinícius, com direção de Pablo Trindade e Robalo. A gente já volta. O Estação Cultura está de volta e, daqui a pouco, vamos falar de teatro com o Tiago Piragira e também com a Guadalupe Cassal. E, agora, o assunto é cinema. O filme Para Minha Amada Morta, do diretor Ali Muritiba, estreia hoje em Porto Alegre. Entre outros prêmios, o longa venceu a categoria de direção do Festival de Brasília. O Domício conversou com a Ali e também com o ator Fernando Alves Pinto, que é o protagonista do filme. É uma história de amor trágico. É a história de um sujeito que está viúvo, ele acabou de perder a mulher que ele ama muito e por quem ele nutre uma espécie de devoção. E aí, num dado momento, esse cara descobre que a imagem que ele fazia a respeito da sua mulher não condiz muito com a realidade. E isso lança esse cara numa espécie de inferno. E ele vai, enfim, empreender uma busca para tentar entender o que aconteceu, quais foram as motivações de sua mulher para ter feito o que ela fez. E ao longo disso, esse homem vai flertando com impulsos e instintos. O Jefferson me disse que você estava alugando. Eu queria saber se ainda estava. Claro. Quer dar uma olhada? Esse personagem foi uma excelente surpresa. E o trabalho também foi muito bom. O jeito que o Ali lidera o pessoal, parece que ele até... Enfim, o trabalho de equipe é muito interessante, é muito legal. Todo mundo é muito estimulado criativamente a trabalhar. O que é que você está fazendo aqui dentro, Fernando? Eu acho que eu estou gostando de você. Para Minha Amada Morta, teve um processo de escrita e laboratórios e tal que durou quase quatro anos, passando pelos Estados Unidos, México, Equador, Espanha, em laboratórios em que várias pessoas tinham a oportunidade de ler o roteiro, discutir comigo o roteiro. Então, quando o roteiro chega na mão dos atores e da equipe, eles já tinham passado por um processo de maturação, que tinha sido grande, que tinha sido intenso. Mas aí houve um segundo processo, que durou quase três meses, que foi o processo de maturação com eles, que é super rico também. Então, essa coisa de abrir a tua criação para o outro e de tornar a tua criação a criação do outro também, para mim é importante para fazer com que o roteiro cresça, com que o filme cresça, com que o filme fique mais denso e consistente. E agora a gente conversa sobre dois espetáculos que estão em cartaz nesse final de semana. A Usina do Trabalho do Ator apresenta sexta-feira e sábado, também no domingo, a Dança do Tempo. E quem está aqui conosco é o Tiago Piragira, que faz parte do elenco, e também toda a composição do trabalho é coletiva, então ele faz parte do coletivo. Tem ainda a peça infantil Frank Frankenstein, do Teatro Sarcáustico. E quem fala sobre o projeto é a atriz Guadalupe Cassal. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Obrigada. Vamos começar falando sobre esse projeto, que é o segundo projeto infantil do Teatro Sarcáustico. A gente tinha muita vontade de trabalhar mais com criança. Eu, particularmente, além de atriz, sou profe de educação infantil, enfim. E a gente estava com essa vontade de trabalhar um pouco a questão do estranho e do medo direcionado às crianças. E, ao mesmo tempo, de ser fiel à nossa linguagem. Porque, às vezes, é isso. Como que é um jeito sarcáustico de fazer teatro para a criança? E aí a gente se lembrou do clássico da Mary Shelley, que é o Frankenstein, que é um livro adulto, é o primeiro clássico de terror considerado. E a gente ficou com uma pulguinha atrás da orelha, assim, por que não trazer esse clássico? Que é uma coisa que a gente faz também, a gente faz dramaturgia original, mas, às vezes, também puxando para a literatura, até para incentivar, assim, a leitura. E aí a gente releu o livro e pensamos assim, tá, tem umas partes que são difíceis, mas nele tem tudo que a gente quer tratar, que é a questão das diferenças, a questão do medo, a questão da amizade. Então, a gente, dentro desses pilares que a gente considera que o texto original traz, a gente foi trabalhando a nossa criação, então, para fazer um sarcástico. Tensando nessa ideia de concepção do teatro sarcástico, também vem essa ideia de formação de plateia, né? Isso. A gente vai estar agora, no final de semana, apresentando, mas esse, para nós, é o pontapé inicial de um projeto de formação de plateia, que vai ser financiado pelo FUNPROARTE, é um edital do FUNPROARTE Porto Alegre Amanhã, que é para a juventude, enfim. E a gente tem muita vontade de estar mais próximo, então, o espetáculo já traz essa proposta de proximidade, pensamos muito sobre a formação de plateia, ministramos oficinas, então, com esse projeto que foi contemplado, a gente vai fazer 17 escolas municipais, públicas, com a peça, mas não só com a peça, levando também oficinas, tanto para os alunos quanto para os professores. A gente tem sempre, nos nossos espetáculos infantis, o cuidado de ter uma orientação pedagógica. Então, a oficina para os professores vai ter a participação da Patrícia Collin, que é psicopedagoga. Eu e ela vamos dar uma oficina para os professores, para que o espetáculo continue reverberando. Então, assim, quais são os desdobramentos pedagógicos que são possíveis a partir dele, quais são as discussões, e também um pouquinho de prática, assim, botar os profs assim, mexer um pouquinho também. Piragira, pegando esse gancho, essa é um pouco a ideia também do Dança do Tempo, uma brincadeira teatral, né? Propor que o espectador mergulhe no universo do espetáculo, mas de uma maneira ativa, prática, né? Estando em cena, de que forma? Boa imagem do mergulho, Newton. Então, o novo trabalho da UTA, né? Que agora em maio faz 24 anos de trabalho, chegando quase aos 25, né? E a Dança do Tempo, ela é, a gente considera como um híbrido, assim, teatral, né? A gente tem a ideia de que, a cada apresentação, 14 novas pessoas participem e experienciem essa linguagem teatral. Não somente como espectador, mas também como um brincante, que é a nomenclatura que a gente mais se aproxima para chamar essa pessoa que participa. Então, o trabalho é dividido em dois momentos. O primeiro é onde a gente explica, onde a gente ensina, né? A brincadeira, como vai acontecer. Então, a gente faz um ensaio, um grande ensaio com essas pessoas. E o segundo momento é o momento da apresentação, onde essas 14 pessoas, mais os 5 atores da UTA, se figurinam, se paramentam e fazem a apresentação da Dança do Tempo. Mas Dança do Tempo é uma noção que compreende todo esse procedimento, que é abrir as fronteiras da linguagem teatral para quem nunca ou para quem já teve alguma experiência. E como é que acontece isso, assim, no convívio, né? Porque aí vocês vão apresentar o espetáculo, quer dizer, os outros espectadores que não estão participando da cena, né? Eles conseguem perceber essa brincadeira, essa diferença? Então, muita... Como a gente agora vai entrar no segundo final de semana, até no final de semana passada a gente teve alguns retornos do público. Algumas pessoas que chegaram na segunda parte que achavam que todas as pessoas que estavam lá brincando eram atores. Porque a gente experimenta a ideia do trabalho na primeira parte, na segunda a gente apresenta. Então, todo mundo coloca os mesmos figurinos parecidos, todo mundo canta, todo mundo atua junto. Então, essa dimensão de quem é do grupo e quem não é, ela fica propositalmente borrada. A ideia é a gente trazer e fazer com que o maior número possível de pessoas brinquem e formem esse corpo grande na rua. Mas as pessoas têm um pouco, assim, de dúvidas, às vezes. Sobretudo quem não conhece, né? O grupo tem essa dificuldade que é proposital de justamente não saber. Mas para quem assiste o trabalho, também é possível estar junto. Porque o tempo inteiro a gente canta, a gente dança, a gente atua e as pessoas, ao final, elas são convidadas na última música também a entrarem juntas na roda e dançarem. E assim a gente vai trazendo essa ideia também do convívio e do encontro, que é a proposta principal do trabalho. Muito em teatro contemporâneo se traz, convida o espectador a participar, mas ainda tem o espectador que é apenas espectador. Então, também tem essa possibilidade até de, quem sabe, quem não quer acompanhar esse processo todo, de ir lá só para acompanhar, olhar o processo desde esses 14 que vão entrar e não ficar só olhando também pode ser. As duas partes, elas são para serem assistidas, né? Enquanto as pessoas que são convidadas, os participantes, estão lá se experimentando e estão performando junto com a gente, isso tudo é para ser visto. Porque a gente também traz a ideia, assim, da construção teatral aberta para o público, né? As pessoas que vão lá só para ver vão ter um pouco essa dimensão de como é o ensaio de teatro, né? Como é criar uma cena, como é a gente ensaiar uma cena. Então, nesse sentido, a obra é aberta e ela é justamente para que as pessoas compartilhem, seja olhando ou participando com a gente. Conhecer e experimentando, né? Exatamente. Que também é a proposta de vocês com os professores, né? Exato. Com os profs e com as crianças, a gente já, pela peça, a gente se aproxima muito, assim. Mas a gente, por ter apresentado bastante escola, ficou com essa vontade de dar um passo além. Às vezes parece que o prof não precisa da formação de plateia, quem precisa é a criança. Não, todo mundo precisa. Precisa é uma palavra meio cretina, né? Mas é generoso compartilhar essa vivência com todo mundo. Então, de igual para igual, nós e todos eles, os profs, as crianças, nós, todos juntos. E depois das oficinas e da apresentação, a gente vai ter sempre nas escolas um grande bate-papo sobre tudo, para pegar e mexer o caldeirão mesmo. Porque essa coisa do espectador que participa, não participa, o espectador, ele sempre participa. Mesmo quando ele está só olhando, ele é ativo naquela, aspas, passividade, né? O teatro, ele não existe sem o espectador. Se não tem espectador, ele não é teatro, ele é outra coisa. Então, de que maneira a gente pode contribuir para que, mesmo esse espectador que está apenas observando, seja uma parte ativa do que está acontecendo e como a fruição pode se dar de uma maneira mais frutífera para todos, assim. Acho que é legal. Enfim, toda obra de arte acaba no olhar do espectador, né? É importante a gente lembrar disso. Bom, vamos lembrar aqui, então, a Dança do Tempo, amanhã, 10 horas da manhã, no Chalé da Praça 15, no sábado e no domingo, às 3 horas da tarde, na Redenção. E Frank, oi? No sábado, perdão, no sábado é às 10 horas da manhã, no Brick da Redenção. E no domingo? Domingo é às 15 horas. Isso. No domingo, às 15 horas, isso? Isso, isso. Certo. E Frank, Frank está em sábado e domingo, às 16 horas, na Sala de Música do Multipalco. O Newton. Obrigado, pessoal, pela participação de vocês. aqui no Estação Cultura. A gente que agradece. Certo. Tchau, tchau. E até amanhã, a partir das 1h15, aqui na TVE, ao vivo. E até amanhã, a partir das 2h15, aqui na TVE, ao vivo. Tchau.